E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos pessoal para mais um vídeo de Minecraft E hoje estamos aqui em um gigante Em um gigante Cês tão vendo galera, tem um navio aqui Que tá sendo segurado por uma mão galera Eu vou ficar nesse navio aí Ah não Vive no abacaxi que mora no mar Esse é o caço cadarato Tô chegando Tô indo embora É o holandês voador já tinha Literalmente, ele tá voando Bom galera, temos aqui um titã gigante Já podem ver, eu não consigo nem renderizar ele inteiro Olha o tamanho disso aqui Meu Deus, se vocês não estiverem vendo essa renderização Comprata, vocês tão perdendo muita coisa Não galera, não tem como ver tudo não Tem sim, eu tô vendo Para com isso, não tem como não Se eu perder não é melhor como eu não É gigante ele galera Resumindo, é gigante, é muito grande ele É um buraco Ele é praticamente um mundo O olho dele é revestido com cópera Como assim? Com quem? É tipo com as minérias diferentes, olha só Ah sim, verdade, verdade Nossa, que bugzão né Ou será que é assim mesmo? E a boca dele, já viu essa boca dele? Tem uma coisa na boca dele, cadê? Eu vou entrar Meu Deus, já tinha... Socorro, já tinha fui engolida Uau Tem o que? É Amazonite War Caraca Caramba Olha esse pato Pato? Aqui Meu Deus, é um pato mesmo Abraça o pato Isso é uma galinha Abaça a galinha Oh Morri Meio coração Meio coração Ele não fala nada Então pessoal, hoje nós vamos batalhar com o Luke Block nesse titã E a gente tá aqui em cima galera A gente tá em cima da barriga dele, espero não destruir ele completamente, tá galera? Na barriga, na cabeça não? Na cabeça, barriga Sei lá, aqui é o... Cabo Aqui é no titã É em cima do titã A gente tá com o Luke Block, galera, aqui é dos mobs muito fortes Ok A gente tá com o Luke Block, que tem uns mobs muito perigosos Exatamente Que podem spawnar também Aquilo ali é o Spike Zila, galera, é um dos mobs mais fortes do Minecraft Então ele vai spawnar umas 20 vezes Então você só vê outro colocando o peaceful umas 20 vezes no vídeo Então isso vai acontecer, tá? Vamos se acostumando aí Tá? Certinha, você gostou do Moisés? Tá bom Quer dizer, já começou abrindo Meu Moisés Já pra matar o Spike Zila, já, Moisés Meu exército, hein? Cadê? O Wolf Arm Meu outro exército Ah não, você pegou duas vezes seguido? Peguei duas vezes seguidas, quando vem vem mais um Abre aí pra ver se vem mais um Não, 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 pelo amor deus, é impossível Deixa eu pegar comida aqui Vem mais um Vem mais um? Não, tá bugado Eu trollei Ah, eu bati num Eu bati num Vai morrer, Jotinho, já era É, não tinha como não, não tinha como não, realmente não tinha como Ai, caramba, eu quase caí num buraco aqui Pode abrir, Jotinho O spawn point Eu não vou bater não Agora não encostou Eu não vou bater cuidado aqui Eu sou um lobão O que é isso? Essa galera aí vai morrer ou não? Eu e meus amigos aqui O que é isso? Um anel Corre, corre, corre Meu Deus Corre galera, corre lobo, corre Meeeeee 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 Eu só tô vendo os lobos morrendo Por que eu tô no void? Como é que eu posso te explicar isso, Jotinho? Por que eu e meus spawn pointa no void? Não era no void, né? Olha aí galera Eu sabia Eu sabia que no hidrá- Não durava nem dois minutos de vida Que ia ficar como metade da cabeça aqui o bicho já É um titã gigante Eu consegui destruir ele Em quanto tempo, Jotinho? Acho que foi em 3 minutos Meu Deus Jotinho é só de 10 mil cachorros Eu tô com a máscara do King Kong Hã? Tô com a máscara do King Kong Ah, tira ela, né? Já é normal assim Hã? Hã? Que amadura linda é essa? Nossa Já tinha meu livro Lê livro Eu peguei o livro das técnicas Leia 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 livro Leia livro Vai estudar Vai estudar Vai estudar Ai os cachorros batem em mim Bem feito Batei ele O que é isso? Um golem? Lá tem um golem Jotinho na verdade tem algo muito mais legal O que? Que golem que eu spawn aqui? Você quer que eu te mostre algo muito mais legal? Mostra então Quer que eu te mostre? Mostra então Algo muito mais legal desse golem? Duvido Eu não mereço isso Como é que eu posso te dizer? É muito mais legal Meu spawn tá no void Jotinho bota no pispa pelo amor de Deus Obrigado Obrigado Você tá no spawn no void também Tô Ok galera Beleza O monster Praticamente já era Tá Então galera Titã gigante não é tão titã mais Ele é titã Titãzinho Titãzinho Spawn point Game mode zero Vamos de novo Eu disse que esse like block é destruidor hein pessoal Eu fiz Nada Nada O que isso Meu Deus O seu meu pesadelo Meu Deus Meu sonho Mata o Jotinha Mouquês gigante Vai atrás Jotinha Mouquês gigante? Aqui é o JV gigante pra mim Aqui é o JV gigante Mata o Jotinha Aí matei ele Olha a espada Eu não acredito Tô meio triste agora Não vem não Ah não Você tava com opção em mim foi Caraca eu tô envenenado Fica roxo quando eu tô envenenado Sim Ah Meu Deus Toca armadura o King Kong Conga la conga Cadê? Conga 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 Vai conga Cadê mou? Aqui ó Cadê? Tirei Conga la conga Tirei MEU DEUS Que susto Assusta não Assusta não Foi da sustavisa por favor Ah não Armadura do pônei Ah não Olha ele tacando por cima em mim Sete segundos de blindes Olha pra isso Sete segundos de blindes Oh por que que veio isso aqui? Luck downgrade Que que é isso? Luck o que? Luck downgrade Oh muquês Ah não Olha pra aí Não eu saí voando Eu saí voando Neeeee Eu saí voando Neeeee Muquês cadê você? Meu Deus Ah não Aconteceu um negócio comigo Faltava um segundo eu saí voando Ih eu não morri de queda Muquês vem cá Ah não acredito Oh meu Deus Eu tô escutando por fora Amigona vem cá Fica aqui Oi e aí Jotinha Fica aqui parada 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 Ah não lá vem Lá vem Tá queiminho mesmo também Eu sou uma jamanta Lá vem é uma jamanta Vai munteche aí Dá um pulei E aí Jotinha Pula aí Jotinha Ah Nossa que é igual bota O que que você vive ou não? É porque eu sou da hora e você não O que? Sou da hora e você não Caraca esse cara passei que eu tenho um Que louco E as botas? É As botas do... Tô com resistência O que que é isso? Explode tudo quando você pula É minha espada É porque você é gordo mesmo Não é minha espada Ah nem galera Ah nem É um torpedo Eu tava aqui de boa Caraca um espaço de uma golden apple Meu Deus Jotinha eu tenho uma galinha Meu Deus Ah minha galinha Uma galinha com o nome dela Meu Deus para com essa galinha Com o nome dessa galinha Tem que botar o nome dela Que galinha? O nome dela é... Judy Me Nossa senhora A criatividade acaba morrer pela Monquês agora galera A criatividade morreu Jotinha eu vou deixar você segurar a galinha Segura a galinha Jotinha Os pawn subscribers que ligaram ela Vou deixar pra mim e os dois farmers Meu Deus a galinha Cluck 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 é bedtime é backups Que bonitinha a galinha Não deixa ela aqui no chão Ta ai piaga Que bonitinha ela バاء O que 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 spawnou aqui muu? Meu Deus O nome da galinha, eu irei salvar todos. Meu Deus, chuva de meteoro. Cadê a galinha? Jocinha, cadê a galinha? Galinha tá ali na direita. Jocinha, cadê a galinha, Jocinha? Mu, ela tava aqui, mu. Olha a Spagzilla. Ah, não. Já tem outro Spagzilla. Aí já dá bom dia, já. A galinha, então, mu. Eu vou começar a chorar. Falei que teve um explosão aqui, mu. Eu tô triste, eu tô triste. Eu vou ter uma explosão aqui, mu. E eu acho que, infelizmente, sou uma amiga galinha. Não está mais entre nós. Morra, Jocinha, morra. Não tem culpa, não. Você vai matar com quem? Mata aí. Com vento. Você tem espalho, pelo menos? Com vento, morra. Ah, não. Você tem um leque. Um leque. Você vai matar alguém. Isso, caraca, você não morreu? Olha a Spagzilla ali atrás. É, Spagzilla. Ele gosta de ficar aqui, né? E no mesmo lugar. É, deixa ele aí. É, eu vou deixar ele aí, galera. Não é dito, não. Ele vai voltar de todo jeito. Meu Deus, a outra versão da galinha. Eu também gosto mais daquela. Ah, ela é tão suja, a galinha. Não, é de terra. Tão terra, ela. Coitada da galinha. Eu quero achar aquela galinha mesmo. Eu quero outra galinha de novo, Jocinha. Então, eu vou ficar triste. Não vai ter mais outra galinha, não. Eu vou achar, eu vou ficar em depressão. É a minha galinha. Fica assim, não, mu. Fica assim, não, mu. Eu estou com um minuto de náusea. Eu estou triste. Um minuto de náusea. Caraca. É. Meu Deus, eu consigo um coração. Hã? Ô, agora vamos decidir, mu. Sabe o quê? Um PVP final, mu. Quem coletou os melhores itens? Ah, não. Ah, não. Isso não vale. Ô, mu. Eu não tenho culpa. Meu Deus, com quem você está brincando? Estou nervosa. Se eu tivesse a galinha, tudo seria diferente agora. Se eu tivesse a galinha. Pronto, mata os bichos. Bora, mu. Cadê você? Eu travou. Cadê você? Travou. Por que será que travou? Bora, mu. Estou te vendo, tá? Posso ir? Não faz isso, Jocinha. A gente pode resolver. Posso ir, mu? A gente pode resolver com amizade. Não, não é só amigo de quem, não. Lembra de quando a gente era amigo? A gente, a galinha. E lá vamos. A galinha, Jocinha, o nome da galinha. É, galera. Então. Foi um PVP épico. O nome da galinha. Espero que vocês tenham gostado desse PVP, galera. Mais uma vez aqui. Eita, você está viva? Eu estou meio triste. Morra, Jocinha, morra. Vou derrubar o C com lag. E não, pega a galinha. Caraca, você não vai morrer, não? Morreu. Finalmente. Caraca, acabou de uma explosão aqui, louca. Eu vou embora daqui. Mas, galera, eu vou te enxergar o vídeo por aqui, se vocês tenham gostado. Se gostou do seu like aí embaixo, se gostou do seu like aí embaixo. Se gostou do seu like aí embaixo, se gostou do seu like aí embaixo, o Spike Zil spawn no ar. Meu Deus. Trama o case. Não fui eu, não. Galera, se gostou do seu like aí embaixo, falou, galera. Não fui eu, não.